As últimas cinco músicas que chegaram no Brasil com a voz de Alvin Gray foi diretamente para Itamaraty. É muita moral! Exclusiva! Hoje a baga! O comando da sequência! Reggae vai! O canal top do reggae maranhense! Reggae vai! 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 The new world they see What the horses please Let me be Oh, 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 oh I want to be free Let me be Oh, 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 oh I want to be free Let me be A sede do Moines Da Matia Reggae Live, o mais top do Brasil 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 Se inscreva no canal. 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 E aí, 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 Reggae Live, o mais top do Brasil 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 Se mais jamaica, bom dia, que é o nosso Reggae Live, o mais top do Brasil Da matinha lá pra casa do cenário É 57 quilômetros Dois Chega o zoológico Se mais jamaica, bom dia, que é o nosso I'm just a lonely lover, man E a pancada I'm just a lonely lover, man Galera, que tá pra ti O som é da galera O som é da galera I'm just a lonely lover, man I'm just a lonely lover, man I'm just a lonely lover, man I feel like I wanna play Chega o zoológico I'm just a lonely lover, man I'm just a lonely lover, man Bebe aí, tamorati Now that you're gone Volidade Ele tá na área, ele tá na área Quem tá na área é ele, Carlos Ivar Toca DJ Silas Jamaica Toca DJ Silas Jamaica Mais uma pedra exclusiva E agita essa galera Deixa comigo, vamos bater aqui Uma voz internacional pra galera Se liga Bora Silas Jamaica O DJ é o máximo na sequência Mega Italatina Italatina Tênis Silas Jamaica Reggae Live O canal top do reggae maranhense I can't feel you É Micael O parceiro Micael Pedra Tá na área Esse moleque é sempre bom Gente boa Vamos embora Tênis Silas Jamaica O Brasil é o máximo na sequência O seu irmão na minha brincada É Micael O seu irmão na minha brincada O seu irmão na minha brincada E a focada Reggae Live O mais top do Brasil O bocado A gente amém I can't feel you O seu irmão na minha brincada O seu irmão na minha brincada O meu irmão na minha brincada Reggae Live, o canal top do reggae maranhense. Reggae Live, o canal top do reggae maranhense. Reggae Live, o canal top do reggae maranhense.